Olá amigos da MasterFill, mais um vídeo gravado aqui, dessa vez eu vim mostrar essas embalagens feitas no processo de vacuum form, certo? E também as facas, as facas feitas na MasterFill MasterFill faz facas, gabaritos de selagem e faz o corte da peça Se você não tem máquina ou se você está com as suas máquinas com a produção comprometida você pode mandar para cá e terceirizar o seu corte, tá ok? Como vocês podem ver, são facas muito bem feitas, totalmente parafusada em MDF com chapa de ferro para apoiar as lâminas É isso aí, o acabamento das abas fica perfeito, ok? Acabamento das abas perfeito Acabamento do buraco para a gancheira também É isso aí, é uma faca MasterFill aí Muito bem feita No caso essa daqui já é de uma altura razoável aí, 76 milímetros Né? Você pode ver que é impecável Já vai com as borrachas para registrar, para você conseguir colocar o molde aí e registrar certinho as abas Já vai com as borrachas para expulsar, para não entupir o... 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 o oblongo, né? É isso aí Se você gostou do vídeo, curte aí, acompanha a gente no nosso canal na nossa página, que a gente sempre vai estar postando novidades Facas MasterFill É isso aí S... ... ...